Música Salve a você, compadre Cristo, que é a mesma vitina de superação e não somos maternamente. Amém. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o novo presidente dos Estados Unidos. Quando esse presidente entrou, a gente ficou um pouco assim, desapontado, sabe o que estava acontecendo. Porque como a gente já sabe, você já sabe, a nova ordem mundial já está tudo pronta, já está tudo o círculo armado. E de repente agora entra o presidente que é contra a nova ordem mundial, é contra o combate a mudanças climáticas, é contra os iluminados. Então agora a gente pensa, o que está acontecendo? Porque a profecia não nos falou sobre esse assunto, é que ele está o presidente contra. A gente pensou, será que Deus afastou esse decreto para longe, decreto dominical, afastou, viu que o povo remanescente não estava preparado e afastou o decreto dominical para mais longe? Então será que ele é um iluminado disfarçado? Ficou aquela pergunta na nossa cabeça, né? O que estava acontecendo. Mas a gente lendo a palavra de Deus, a gente examinando as escrituras, a gente descobriu que isso é realmente o primeiro profecia. Tudo que está acontecendo nisso, já está descrito o que aconteceu. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governante e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Muito bem. Aí nesse texto que vocês acabaram de ouvir, está falando que os governantes, a pedido do povo, iam ceder e colocar a lei dominical. Então o que significa a pedido do povo ia ceder? Ceder é quando a pessoa não quer uma coisa, a pessoa tem que ceder aquilo. Então, quando eu lia esse texto aqui, quando eu lia antigamente, eu ficava em dúvida. Porque quem estava fazendo tudo isso era os próprios governantes, estavam querendo colocar a lei dominical. E aqui está falando que o governante ia ceder, está ao contrário. Eu não entendia, mas agora eu entendi claramente. O que eu queria dizer que o governante ia ceder a pedido do povo? Porque ia entrar um governante contra as mudanças climáticas. E como ele era contra, ele não queria, o povo ia exigir. Depois que Donald Trump foi eleito, praticamente quase todos os dias, tem protesto lá nos Estados Unidos, pedindo que ele não assuma, que ele não assume o cargo. Então, vou colocar esse protesto aqui para vocês verem. E nos Estados Unidos, Trump culpou a imprensa e o que chamou de manifestantes profissionais pelos protestos contra o resultado das eleições norte-americanas. Em sua página no Twitter, Trump classificou os protestos como injustos e acusou a mídia de incitar a violência. Ele sugeriu que os manifestantes foram pagos. Nove horas mais tarde, o magnata assumiu um tom mais conciliador. Ele afirmou amar o fato de que pequenos grupos de manifestantes têm paixão pelo país. E que todos ficarão juntos e se sentirão orgulhosos. Ontem à noite, na madrugada, milhares de pessoas saíram às ruas de diversas cidades, dizendo que a eleição de Trump pode ser um golpe nos direitos civis. Em Nova Iorque, um cartaz dizia, meu corpo, minha escolha. E outro, não é meu presidente. Em Washington, a afirmação era de que, sem imigrantes, Trump não teria esposas. Em Oakland, na Califórnia, os manifestantes bloquearam uma estrada. Em Portland, no Oregon, muitas pessoas cantavam que não querem uma América fascista. Houve vandalismo. Há polícias ou balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Várias pessoas foram presas. Novos protestos estão marcados para este fim de semana. Sim, como vocês acabaram de ver, as pessoas estão protestando, não querem que ele assume. Por quê? Porque dizem que ele é contra tudo. Tudo que os outros políticos eram a favor. Tudo que os iluminatis eram a favor, ele é contra. As pessoas não querem que ele assume. E agora, esses dias, teve uma reunião. Todos os governantes da Europa se reuniram para poder dialogar com ele, para que ele pudesse manter firme a questão do aquecimento global e do livro de comércio. Porque ele disse que quando ele assumir, ele não vai mais aceitar esse acordo do clima. Não vai mais aceitar o livro de comércio, comércio único. Não vai mais aceitar nada disso. Ele vai cancelar. Então, os líderes se reuniram para pedir que ele continuasse. Vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem. Não deve haver preconceitos sobre o que poderá ser a presidência de Donald Trump, avisa o chefe da diplomacia britânica. À chegada à reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros Europeus em Bruxelas, esta segunda-feira, Boris Johnson realçou que Donald Trump, como já disse, é um negociador. Penso que isso pode ser uma coisa boa para a Grã-Bretanha e para a Europa e é sobre isso que precisamos nos concentrar hoje. Johnson faltou ao jantar de domingo sobre este tema com os seus homólogos, considerando prematuro emitir juízes de valor sobre a eleição do republicano para dirigir os Estados Unidos da América. Já o colega francês alegou dificuldades de agenda para não comparecer. O ministro luxemburguês considera que a unidade dos 28 deve ser a nota dominante. Ian Alcelborn disse que precisamos que a União Europeia, tal como decidimos ontem, seja muito ativa e mostre quais são os fundamentos da nossa cooperação internacional. Os europeus afinam a posição para um diálogo com Trump que mantenha vivos os compromissos da anterior administração, tais como os acordos sobre o clima e o de livre comércio. O presidente da França, François Hollande, que participa da Cúpula do Clima no Marrocos, foi taxativo ao falar sobre a posição dos Estados Unidos com relação ao que foi acordado ano passado em Paris. Os Estados Unidos, a economia mais forte do mundo e o segundo emissor de gases do efeito estufa, devem respeitar os compromissos assumidos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou a mudança climática de fraude perpetrada pela China e ameaçou cancelar o Acordo de Paris durante a campanha. Se Trump fizer isso, o tratado vai continuar em vigor, de acordo com especialistas, uma vez que a maioria dos países emissores, incluindo os Estados Unidos, já o ratificaram. Mas tal medida iria prejudicar o processo de negociação. Muitos países poderiam ser tentados a deixar a mesa de discussão ou atrasar a implementação de seus compromissos. O secretário-geral da ONU espera que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, entenda o quanto é sério e urgente o problema das mudanças climáticas. Ban Ki-moon participa da Conferência do Clima de Marrakech, no Marrocos. O secretário-geral da ONU disse que conversou com Donald Trump depois da vitória e que saiu otimista do encontro. Trump causou muita apreensão ao afirmar que vai voltar a investir em carvão, o combustível fóssil mais poluente do mundo, Apesar de os Estados Unidos já terem se comprometido pelo Acordo Climático de Paris a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ban Ki-moon reiterou a necessidade de os países eliminarem os subsídios aos combustíveis fósseis e também de acelerarem a transição para uma economia com baixas emissões de carbono. Esta foi a última participação dele em uma Conferência do Clima como secretário-geral da ONU e também a mais contundente. Já o presidente da França, François Hollande, pediu para Trump respeitar o Acordo Climático porque ele é irreversível. E ainda lembrou que Trump vai governar o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Na Cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, a COP22 em Marrakech, também se debatem os possíveis efeitos da eleição de Donald Trump. O polémico magnata que não acredita no aquecimento global ameaçou retirar-se do Acordo de Paris. No encontro marroquino, o enviado especial dos Estados Unidos, Jonathan Pershing, afirmou não querer especular acerca do que farão os recém-chegados, mas em cada acordo existem disposições sobre como uma pessoa ao país poderá retirar-se. A nova administração poderá analisar o compromisso e o seu interesse de forma global e decidir como avançar de forma consistente com as suas próprias políticas. É preciso esperar para ver. A incerteza instala-se no momento em que a Agência da ONU para o Clima fez saber que 2016 poderá tornar-se no ano mais quente desde que há registro. Os valores medidos entre janeiro e setembro deste ano apontam para uma temperatura média superior ao recorde registado em 2015. O secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Peter Italas, diz que se observarmos os primeiros nove meses do ano, já estamos a quebrar recordes e é provável que cheguemos este ano a uma subida de 1,2 graus no nível de aquecimento. Vamos na direção errada se pensarmos nas metas que foram decididas no ano passado em Paris. O Acordo de Paris pretende limitar o aquecimento do planeta a um máximo de 1,5 a 2 graus em comparação com a era pré-industrial. Um abandono dos Estados Unidos, um dos principais poluidores mundiais, poria certamente em causa a meta ambiciosa. Chefes de Estado e ministros de mais de 180 países se reúnem em Marrakech para a 22ª Conferência da ONU sobre o Clima. O encontro acontece à sombra da eleição para a presidência dos Estados Unidos de Donald Trump, um cético das mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, quis tranquilizar o mundo na primeira reunião desde o histórico Acordo de Paris a um ano para combater o aquecimento global. Acredito que ele entenda que existem forças de mercado que já estão trabalhando nesta questão e que precisamos aproveitá-las para o bem do planeta e de todas as espécies. Já disse e repito que o que antes parecia ser impensável agora se tornou impossível de deter. Ban declarou que estava otimista de que Trump entenderá a urgência das mudanças climáticas. O presidente eleito afirmou durante a campanha que tiraria os Estados Unidos do Acordo de Paris. Ban Ki-moon também apelou que os países desenvolvidos aumentem sua ajuda às nações em desenvolvimento para enfrentar as mudanças climáticas. O Acordo Mundial para frear o aquecimento global vai continuar, independente de quem assumir a presidência americana. Foi o que garantiu nesta segunda-feira o chefe negociador de Washington durante uma sessão da COP22 no Marrocos. Então, como vocês viram, ele não vai poder permanecer com tanta pressão. É o povo, as autoridades ali, dando pressão nele para que ele aceite as mudanças climáticas, para que ele aceite o nível de comércio, para que ele aceite a unificação do mundo. Então, ele não vai subsistir. Muita gente acha que ele é um iluminato disfarçado, né? Pode achar também que ele disse que ele estudou com Jesus, tudo isso. Só que eu vou dar uma coisa para vocês. Ele não é iluminato disfarçado. Realmente, ele é contra mesmo, mas ele não vai poder ficar por muito tempo contra. Ele não vai subsistir a pressão. Como eu estou dizendo isso, não é porque eu acho isso. Porque está escrito aqui, como eu coloquei aqui nos dois textos para vocês, também tem grande conflito, vários textos em grande conflito, né? Dizendo a mesma coisa que ele não ia suportar a pressão do povo. E a pedido do povo, ele dizia colocar leis dominicais. Então, gente, isso é cumprimento de profecia. Ele está contra tudo o que se diz nova ordem mundial. Tudo o que se diz união com os iluminatos, união com o mundo se unir. Ele é contra essas coisas, né? Então, mas ele é o presidente do decreto dominical. Ele está cumprindo a profecia, como está escrito neste livrinho aqui, né? Também está escrito no grande conflito, né? Que isso ia acontecer. Que ia entrar esse presidente, né? Que ia ser contra a nova ordem mundial. Então, que Deus nos abençoe. Nós devemos nos preparar mais do que nunca, porque chegou a hora. Realmente, este presidente aí é o presidente do decreto dominical. Não vai ter outro presidente, porque está na profecia. Nós só devemos falar pelo que está na profecia. Eu não sou nem uma alarmista, que estou falando aqui coisa para alarmar ninguém. Só estou mostrando os fatos que estão acontecendo e o que está escrito na palavra de Deus, né? O que está escrito tem que se cumprir. Então, também não é o motivo de nós ficarmos com medo e nem triste. É o motivo de nós nos prepararmos para a vida do Senhor Jesus. Porque, por mais que esse decreto dominical é uma coisa ruim, é uma maldição, mas tem uma coisa boa. É a vinda de Cristo que está próxima. Então, nós devemos nos preparar e buscar mais a Deus para que Deus nos encontre preparados para o dia da vinda dEle. Que Deus nos abençoe. Olá, irmãos. E quero deixar bem claro aqui também, aproveitar esta oportunidade deste vídeo da irmã Deusa Leme Souza, que quando nós lemos Apocalipse capítulo 13, é apresentado duas bestas. Uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra. A que sobe do mar é representada pelo papado e pela pessoa dos papas. E quando lemos a que sobe da terra, é apresentado unicamente pela nação americana, pelos Estados Unidos. Eu estou dizendo isto? É porque o vídeo que foi apresentado pela irmã, alguém pode querer dizer que nós estamos dizendo que o novo presidente eleito é o anticristo. Não, não é isto. Mas que nós estamos dizendo que o decreto dominical será posto no tempo que ele estiver governando. Isto sim. Mas isto não significa que ele é o anticristo. Porque o anticristo ou a besta de Apocalipse é unicamente o Papa Francisco. Certo? Então, aqui está bem claro. Então, a besta é o Papa. Certo? Ou aqui é o anticristo. Por que é o anticristo? Porque na nova aliança existe um só sumo sacerdote. Se você quiser ficar por dentro deste assunto, é só você ler Hebreus. O livro de Hebreus. Lá fala que nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo. E o Papa quer ser o sumo sacerdote. Então, se na nova aliança tem só um sumo sacerdote, e o Papa também está querendo ser sumo sacerdote, sumo pontífice, então ele é o anticristo. Certo? Então, que Deus abençoe a todos. Que todos nós se preparem para a segunda vinda de Cristo que está próxima. Amém. 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 Amém.